Isso foi um erro. Corrigindo, esse é o lugar mais apropriado do planeta. Ah, é o gatinho fofinho. Gato, 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 gato louco. Bebês, tá tudo bem. O gato assustador do espaço já foi embora. Gente, eu já disse. Não podem deixar os meninos se irritarem. Os tratos sofreram. Pensando bem, eu não sei se eu quero andar nesse brinquedo. Qual é, mano? Não seja um frangote. Parece que nenhum de nós vai no brinquedo. Dá uma olhada nessa fila. Ai, cara, a fila é longa e demais. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho uma ideia. Que tal a gente andar em um brinquedo infantil divertido e agradável? Desculpa ter arrastado vocês pra isso. Se eles estão felizes, nós estamos felizes. Estes simulacros mecânicos e essa música repetitiva estão me causando sentimentos bem incômodos. Estelar, não. Saída de emergência. Maluco do controle, o que está tramando? Os burrinhos mascarados ainda não descobriram. Eu trouxe vocês aqui pra descobrir quem é o melhor time de super-heróis de todo o universo. E como é que a gente vai fazer isso? Uma disputa familiar. Super-heroínas da DC Os jovens titãs Eu adoro esse jogo. Tá joia, James. A disputa começa agora. Já fizemos isso antes. Ah, fizemos sim. O canal adorou. Então, vamos fazer de novo. Entrevistamos 100 super-heróis. As respostas estão na tela. Qual é o melhor super-poder? Poder da sabedoria. Experteza na tela. Cérebro 52. Que porcaria de super-poder. E as super-heróis girls estão no comando. Batgirl querida. Super-poder mais legal. Fala. Apedreços legais. Os meus são mais legais. Anel da Lanterna Verde. Magia! Voar! Uau, dispararam na frente, hein? Mais uma resposta correta e levam todos os pontos. Ah, poderes de abelha? Deus me livre. Na tela. Poderes de abelha? Nada de poderes de abelha. Tá certo, Titãs? Agora é a chance de vocês roubarem. Acho que eu diria olhos laser. Ah, é? Olhos laser é uma boa pressa. Tá, deixem comigo. Acabou o tempo, Titãs. Qual é o maior super-poder? Bom, na verdade... Fala dos olhos laser. Olhos laser, mano. Piu, piu. Não precisamos de super-poderes. Só de uma combinação de trabalho duro e dedicação. Não sei se é. Que perfeito. Que perfeito na tela. Blá, blá, blá. A resposta correta era... Eu disse que eram os glóbulos oculares de laser! A arma atiradora de mamíferos aquáticos é muito impressionante. E o lançador de baleias seria pra que crime? Nunca se sabe. Agora vamos testar esse mini não. Robô titã, formar! Não. Cabeça, liga! Braço direito, liga! Braço esquerdo, liga! Perna direita, liga! Ai! Qual é o problema? Ai, é a minha perna. Acho que quebrei ela. Tenta colocar todo o seu peso em cima dela. Tá doendo? Sim! Então quebrou mesmo. Qual é a porta da sala do espírito perdido? Sabe que eu não me lembro? São todas iguais. Deviam colocar alguma marcação nas portas. Não temam. O espírito do Halloween deve estar por aqui em algum lugar. Esse casalzinho bem que podia ajudar. Oh! Não vai querer nada desses mortos aí. Oi, pai. Eita! Eu devo dinheiro a ele. Bizarro. Que coisa feia é essa? Vermes da areia! Eu odeio ele! Cuidado! Raveno, seu pai! Tá, ele vai ficar bem. Sala dos espíritos perdidos. Amigos, por aqui. Eu encontrei a sala que a gente estava procurando. Ela parece estar trancada. Relaxa, amorzinho. A gente só tem que matar aquele zelador de susto e roubar a chave dele. A gente não sabe assustar pessoas. Já se esqueceu, mané? Vocês estão mortos agora, então podem ser tão assustadores quanto quiserem. Foi mal de bater, mas gostei. Deixa eu colocar o bu no buiá. Como é que eu tô? Nada mal, nada mal. Não, garoto. A sua cara já é feia pra caramba. É, o Robin é feio que dá até pena. Agora vamos pegar aquela chave. Com licença, senhor. Poderia emprestar a chave? Mandou muito bem, Robin. Bom trabalho, mano. Não tem ninguém mais feio que você. Tanto faz. Não gosto disso, manos. É uma carnificina. Eu só quero voltar pra casa e ver minha esposa. Nora, recomponha-se. Nossos polegares estão por aí esperando o momento do ataque. O que é isso? Acho que estão por perto tentando pegar a gente de surpresa. Impostada! Impostada! Arran! Roda! Arran! 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 Acho que despistamos eles. Peraí, será? Não, gente, não pode ser Se escondam! Porém, polegares, por favor, isso não pode continuar Pode apostar que sim Você não pode negociar, o que a gente ganha com isso? Eu posso dar o que precisam Vocês são os golfinhos das mãos, mas podem ser só golfinhos sem nenhuma mão Tá dizendo que podemos ser livres das mãos e viver nossas vidas como eruditos no mar? Sim, mas primeiro precisam cessar fogo e assinar o tratado de paz Aí, gostei E aí, cérebro, como tu tá, meu chapa? Fico tão feliz que conseguimos tempo para nos reencontrar, sabe? Entre o trabalho e o exército, tenho estado muito ocupado ultimamente Sabe por que essas saídas são tão boas? Porque ninguém entende um vilão como outro vilão, entende? É como se a gente fosse uma raça especial É uma raça muito mal entendida O que vocês estão a fim de comer? Taco? Pizza? Bem, para uma ocasião como essa, por que não começamos com a sobremesa? Oh, eu sou muito bonita! Eu acho que eu vou querer duas balas de chocolate com menta, Mark Hamill Eu gosto mais do cookie de Jared Leto, na verdade Um cone de Joaquim Fênix com manteiga, muito obrigado Um cheque de Heath Ledger pra mim, por favor Sorvete do Coringa? Lá vamos nós! Ah, cara! Olha só isso! Não deveria haver tanto trânsito a essa hora do dia Vamos ver qual é o problema Essa não, somos titãs! Ciborgue, manda ver Um robô gigante dançando no meio do trânsito Isso é tão típico deles Esses tolos já causaram mais caos e destruição do que nós E mesmo assim somos considerados os caras maus Os titãs são uma grande piada É verdade Sabe quem me irrita mais? Mutano! É, é, é! É, mano! Meu nome é Mutano! Eu sou burro porque eu falo assim! Ótima imitação, Sangue! Foi como se o Mutano estivesse aqui na nossa van com a gente Lição número dois Aguentar situações incômodas Uma boa forma de aprender a ter paciência é sendo pais Já que não tem nenhuma criança aqui Eu vou interpretar o bebê Gugu, tata! Gugu, tata! Ah! Olha o Robin bonitinho! Quem é o Robin lindinho, hein? É você? É você sim! É você, Robin! Não, não chore, pequeno Robin Ai, eu não aguento mais! Tua vez agora! Eu não tentei o preço não, maninha Toma que o filheteu Eu tenho mais o que fazer Toma aí Olha, pra mim já deu Ah, assim é muito melhor Ah, o alarme tá ligado pra amanhã Não podemos perder o voo E aí? Quer contar algumas histórias íntimas? Eu só tô querendo te dar uma sonequinha Tem razão Devemos ter uma boa noite de sono Amanhã teremos um dia pra nos aproximarmos Cara, fica quieto Tô tentando dormir Desculpa Foi mal Vi o dental elétrico Desculpa, protetor de dente Desculpa Lanchinho da meia-noite Desculpa Humidificador de ar Cara, eu tenho que admitir Eu dormi muito bem Especialmente considerando O quanto esses travesseiros são duros Não são travesseiros Por que o teu bumbum é tão duro? É por causa do alongamento Deixa tudo durinho Legal Ainda tô com raiva de você Por ser um ótimo parceiro de viagem Você é um péssimo parceiro de viagem Você me colocou num avião fedido Você tosse Você tem cuecas demais Não existe esse lance de cuecas demais De gravação Aê, não vai roubar nossa música não, hein? Dei, solta a brava aí, meu irmão Tu vai cair, se é ruim Quarenta e cinco Quarenta e cinco Doce, molecada Ai, então é ele O D, o Lá E o Sol Você é o Kelvin Mercer Também conhecido como O Lá Também conhecido como O Flak Wander Também conhecido como O Flak Wander Também conhecido como Tô sendo atacado agora Tu não tá vendo não, meu irmão? E você é Davy Jolie Care Também conhecido como True Goided Dove Também conhecido como Davy Também conhecido como Plug 2 E você é o Vincent Paisal Conhecido como Paisemaster Mace Também conhecido como Max Também conhecido como Plug 3 E só isso Caramba, onde estão Nossos modos? Nem nos apresentamos Nós somos os Jovens Titãs, manos Nós somos os Super Heróis Vocês não tem que Se preocupar com nada Estamos aqui pra salvar A música de vocês Aí, se liga Agora era uma boa hora Pra tu começar a fazer isso Claro Titãs Este é o lar De algumas das maiores Obras-primas do mundo Como A Noite Estrelada De Vincent Van Gogh Essa pintura pode te ensinar Muito sobre composição estelar Ai, mas eu entendo Muito de composição, Ravenna Primeiro, a gente pega o lixo Depois coloca o adubo E por último Coloca os vermes adoráveis Ah, e aí depois De alguns meses Você vai ter composição Isso é decomposição Composição é um termo usado Pra descrever os elementos Visuais na pintura E se bem feita A composição vai agarrar O espectador Vai se segurar nele Olha só como Van Gogh Usa redemoinhos E estrelas brilhantes Pra te atrair Ah, eu entendi Com certeza Van Gogh deve ter sido O artista mais feliz Pra poder criar Uma pintura tão adorável Não exatamente Van Gogh tinha Muitos demônios internos Eu me identifico Aí, Estela Saca só essa pintura Ela é uma das minhas favoritas Não desenhe na pintura Ela se chama Mona Lisa Foi pintada pelo artista Renascentista Leonardo Da Vinci Alguns dizem que é a maior pintura De todos os tempos Mas por que essa senhora Não tem sobrancelhas? Essa obra levanta Questões importantes Por exemplo Como é dessa testa gigante? A da pele verde tão pálida Eu ouvi dizer Que Da Vinci pintou desse jeito Como parte de um código Supersecreto Espera aí A falta de sobrancelhas A testa gigante A pele verde Eu acho que a Mona Lisa Era um alien, manos Eu acho que você descobriu Alguma coisa mudando Essas montanhas Parecem que vieram De outro planeta Marte E deve ter aterrissado A nave dela Atrás dessa ponte E se você pegar As letras da Mona Lisa E mexer elas um pouquinho Sua letra Sou hospedeiro alien O quê? O quê? David estava tentando avisar a gente De uma invasão alienígena Mas amigos Eu sou alienígena Agora é tarde demais Eles já estão aqui Minha fraqueza Por outro lado É bater com o dedão Não é a sua única fraqueza não, mano Meu mano Você tem fraquezas pra caramba Corte de papel Nariz escorrendo Dor de barriga Vendo forte Qualquer coisa quente demais Fria demais Qualquer coisa com mais de 5 quilos Abelhas Comida apimentada Câmbra na coxa Mordida de mosquito Pé fedido Queimaduras Eu já entendi Eu tenho muitas fraquezas Mas tudo bem O importante é que eu sei quais são as minhas fraquezas Conhecer suas fraquezas faz você um super-herói melhor Todos vocês conhecem suas fraquezas? É claro, gatinha A minha fraqueza são aqueles cones de cachorro Fraqueza A minha fraqueza é isopor Fraqueza Minha única fraqueza é flores de aço Oh, não Alguém roubou todas as minhas flores de aço? Fraqueza Só de pensar naquele filme me faz querer desabar E começar Ai, de novo, não Tá tudo vindo pra mim Ai, Julia Ai, cara Ela era A vida toda dela Estava diante dela A vida toda E tu, Estelar? Qual é a tua criptonita? Eu posso voar Posso atirar laser Eu posso correr mais rápido do que a luz Ai, parece que eu só tenho forças Ai, isso é terrível Se eu não conhecer minha fraqueza Serei uma super-heroína inferior Relaxa, Estelar A gente vai te ajudar a descobrir qual é a sua fraqueza Talvez ela tenha uma daquelas fraquezas obscuras e sem graça Uh, tipo lanterna verde A única fraqueza do cara é A cor amarela Não me incomodo com o amarelo Ai, meus olhos Tá claro demais Isso queima Como é que amarelo é uma das suas fraquezas? Tem amarelo no seu traje Isso não faz sentido Fraquezas de super-herói não fazem sentido Tipo o Flash Seu poder é correr super-rápido E sua fraqueza é correr super-rápido A, D, O, B, L, B, L, D, R, Tiffany, Ice, 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 Ice. Ei, o que aconteceu com o meu cabelo? Seu cabelo? Olha pra mim, eu sou uma pochete Eu sou um gatinho, um gatinho encantador com lubinhas E eu sou um livro, não me julgue pela minha capa amigável Onde está o Mutano? Eu não sou mais o Mutano, agora eu sou o Greeny, o cão das pistas Greeny, o cão das pistas Malu, isso é de uma série diferente Quem liga, você vai me agradecer quando eu encontrar uma pista da hora aqui Pista, pista, pistinhaço Vai tirando suas pistinhas de cima de mim, valeu? Pessoal, o cérebro e o cerebelo não sabem que nos unimos ao fricazoide O que nos dá uma grande vantagem Então, temos que garantir que continue um segredo Relaxa, mano, a gente não vai dizer nada pra ninguém Mas é claro que não Falou e disse, muito bem E eu também não vou dizer nada Oh, quem disse isso? Gente, quero que conheça o Joe Lee Ele é o meu apresentador Oi, pessoal O quê? Não precisamos de apresentador Ah, todo mundo precisa de um apresentador Né, Joe? É verdade, fricazoide? Oh, meu chucu-chucu do papai Tá, mas não deixe ele atrapalhar Mas não se incomodem comigo Eu vou ficar fora da câmera Mas vou pra lá Ótimo Continue assim, Larry É, meu nome é Rob E eu adoro ficar mandando nos outros Blá, 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 blá Ai, que engraçado Mas a piada é você Eu tô vendo seus lábios mexerem Ah, é mesmo? Então vê isso aqui, ó Tocou na cara? Sério? Vocês acham isso engraçado? Mas é claro que sim E por que nunca riem quando eu falo pela mão? Porque quando você faz é bem triste E deprimente Hum, é verdade Ilha das Fontes Lixo Nuvens Se a lenda for verdadeira Digbert deve estar escondido no centro da ilha Legal, vambora Cuidado Essa é a Ilha das Fontes Lixo Os horrores que vai experimentar aqui Vão persegui-lo pelo resto de seus dias Nuvens É, não parece tão ruim assim, maninho Caranguejo Caranguejos em Comic Sans, nojento Ai, colinas helvéticas, que nojo Ai, arbustos em Press Crypt Esse lugar é terrível Quem está aí? Apresente-se Quê? Fica parado, aí Ele está falando em Zim Dings Onde está seu líder pagão imundo? Eu disse Onde está seu líder? Só um instante, Ciborgue Acho que ele está tentando nos ajudar Viu, Ciborgue? A gente quase perdeu a pista Graças ao seu esnobismo Que vergonha Onde é sua vila, homenzinho? Oi Eu sou o Sr. Café da Manhã Bem-vindos ao Grande Muro de Manteiga O Sr. Café da Manhã? Isso mesmo Eu sou um prato de café da manhã Que anda e fala Tu está parecendo gostoso Epa, vai com calma, amigão Eu posso ser gostoso Mas você não pode me comer Eu sou um ser senciente Ah, Sr. Café da Manhã Tenho uma pergunta A Terra é mesmo uma panqueca gigante? É, de verdade Tão verdade quanto os meus lábios São feitos de bacon frito Hum, bacon frito é gostosão Ei, vai com calma Eu disse que estou vivo, seu porrinho Como eu estava dizendo A Terra é mesmo uma panqueca gigante Entra no elevador para virem por si mesmos Fantástico A Terra é uma panqueca Uma panqueca doce e gostosa Bela vista, né? É mesmo Mas, Sr. Café da Manhã Se a Terra é realmente uma panqueca gigante Então, o que segura ela? Uma tartaruga segura ela, bobinho Uma tartaruga? É, uma tartaruga espacial gigante Achei que todo mundo sabia Bom, eu já suspeitava Escalar uma montanha é a melhor forma de começar a sua lista Não, mas está fazendo tanto frio E eu me sinto tão miserável Não pode esquecer do perigo Então, por que estamos fazendo isso? Porque a experiência vai valer a pena quando você for velha Aí você pode dizer que fez uma coisa que a maioria das pessoas não fez Vamos nessa, Titãs Mudado! Temos que abandonar a escalada para salvá-lo É, se a gente fizer isso, não vamos poder riscar a atividade da sua lista Mas, ele é nosso amigo Aí, pessoal, eu tô precisando de mais dois Não! Estelar, você quer amigos ou uma experiência que vai te tornar superior aos seus colegas? Amigos? Errado! Para o pico Parabéns, Estelar! Você está um passo mais perto de uma vida com sentido Alegria! Ok, Robin Fica calmo Relaxa Você consegue Elevador subindo Anda logo Está demorando tanto É só de um andar para o outro É, mas é para curtir a vista Me tira daqui Shopping chique Shopping chique Shopping chique Amigo Robin Gostaria de experimentar a amostra grátis? Não, obrigado A amostra? A amostra grátis Tudo grátis A amostra grátis Grátis A amostra grátis Tudo grátis Eu sou alérgico Estresse 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 Relaxe Cadeiras Caminhos para a paz Me experimente Vamos ver É isso aí Ligado Amigo 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 Um O que? Peraí, por quê? Uma demonstração de cinco minutos por pessoa? Não, eu quero mais uma vez. Não podem tirar isso de mim. Não, eu quero mais.